Cristiane Maria Vieira, de 41 anos, foi vítima de um atropelamento na tarde desta quarta-feira na BR-493, na área urbana de Itapejara do Oeste, saída para Verê. Informações dão conta de que a condutora de um Hyundai Creta, emplacada em Itapejara do Oeste, teria perdido o controle da direção e passando num redutor de velocidade, atropelando a pedestre. Em seguida, colidiu com pelo menos três carros estacionados e capotou sobre a via. A pedestre foi socorrida em estado grave, mas infelizmente não resistiu e faleceu logo depois de dar entrada no hospital. A condutora do Creta teve ferimentos leves. A polícia militar esteve no local e realizou o levantamento do acidente.